Boletim TV Universo Olá, tudo bem? Sou Thaís Ribeiro e você assiste agora a segunda edição do Boletim TV Universo. Homem é morto em São Gonçalo No início da tarde de hoje, um homem foi executado a tiros em plena luz do dia no bairro Covanca, em São Gonçalo. Inicialmente, a vítima foi identificada apenas como Yuri e que trabalhava no pronto-socorro do município. Segundo testemunhas, ele estava em um carro de passeio e os autores do crime em outro veículo, até que os criminosos bloquearam o carro de Yuri e fizeram diversos disparos. Ainda de acordo com as testemunhas, mesmo baleado, ele conseguiu sair do carro, porém os criminosos retornaram e finalizaram a execução. Agentes da Delegacia de Homicídios de Niterói, Itaboraí e São Gonçalo foram acionados até o local e estão investigando o caso. Pneus são transformados em arte Madeira, espuma e pneus reciclados, elementos que juntos viram arte. A administradora da área de preservação ambiental do Engenho Pequeno, Luciane Marinho, faz exatamente isso. Desde maio, o local está sendo decorado com peças ornamentais e voltadas para a prática de exercícios. De acordo com ela, o objetivo é estender o trabalho artístico realizado com pneus para as escolas, praças e locais públicos do município. Como a área de preservação costuma receber eventos, trilhas e excursão de alunos da rede municipal, a intenção é também passar a importância da reciclagem para o meio ambiente. Vamos saber como ficam as temperaturas para a sua cidade amanhã? Em Niterói, os termômetros podem chegar à mínima de 16 graus e à máxima de 20. Para São Gonçalo, a mínima esperada é de 15 e à máxima de 21 graus. Itaboraí tem previsão mínima de 14 graus e máxima de 20. Para o Rio de Janeiro, a mínima esperada é de 14 e máxima de 22. O Boletim TV Universo fica por aqui e você pode conferir também essa edição nas nossas redes sociais. Até mais!